Cirurgia, prótese de mama, recuperação rápida, paciente 1,65m, 56kg, tinha medida do busto de 78cm, que passou para 85cm. O relato da paciente, a queixa delega, ela não tinha a linha de definição, colo, a mama muito pequena e tinha uma assimetria mamária entre as mamas. O lado esquerdo era um pouco maior do que o direito. Colocamos uma prótese, 275ml do lado direito e 250ml do lado esquerdo, para dar melhor equilíbrio e melhorar a simetria entre as mamas. Utilizamos a técnica submuscular, prótese embaixo do músculo, confeccionado o paredão muscular, que é o grip plane, bilateralmente, a mama bem presa, bem fixa nessa região, não indo para um lado nem para o outro. Fizemos também um sutiã interno e conseguimos atingir essas linhas de clivagem, essa marcação que a paciente desejava e um tamanho de prótese proporcional ao corpo dela, bem elegante, com as linhas de marcação. Esse é um aspecto de uma prótese de mama, recuperação rápida, paciente daqui a 4 horas já está movimentando os braços, com os braços livres, amanhã já podendo dirigir e hoje, após 6 horas, de alta para casa. Legenda Adriana Zanotto